Olá, crianças! Eu sou a professora Fátima e estou mediando as atividades do primeiro ano. E aí, como vocês estão? Estão tudo bem? Passaram bem o final de semana? Não? Estavam tristes? Oxe, que isso! Não pode! Vamos animar aí, viu? E aí, estão preparados para a nossa revisão de hoje? Já fizeram aquele nosso combinadinho de todo santo dia? Já foram lá? Pegaram livro de português, lápis, borracha? Já se ajeitaram num cantinho bem quietinho? Já? Já fizeram tudo isso? Então vamos começar a nossa revisão, tá certo? O nosso assunto de hoje é acentuação gráfica. E aí, estão lembrados? O dia, ó, que a tia de vocês lá da escola falou sobre isso com vocês? Fez aquela atividade, ó, bem bacana, bem legal. Estão lembrados? Não estão lembrados? Ó, tem três desses acentinhos que são, ó, amigos bem bacanas e bem, ó, legal. Ajudam a gente, ó, em um monte de coisa. Vocês querem conhecê-los? Então, ó, se ligue no vídeo que vai passar aqui agora na tela. E aí, hoje eu vim aqui pra te dar umas dicas que farão você entender a acentuação das palavras nos astras. Ué, tá me olhando assim por quê? Só porque eu tenho oito anos e já sei tudo isso? É que eu leio muito. Mas, vamos parar de blá 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 que eu não vim aqui pra conversar e sim pra te ajudar. A família dos acentos é composta pelo acento agudo, aquele caidinho pra direita, e o acento circunflexo, que parece um chapeuzinho. Eles têm um primo distante que é conhecido como acento fonético, o famoso tio, que tá sempre voando sobre as vogais. O acento agudo é usado em uma infinidade de palavras pra deixar as vogais A, I, I, O e U com um som mais aberto, como podemos observar em árvore, pés, índio, óculos e baú. Já o acento circunflexo só é usado pelas vogais A, I, I, O, deixando essas letras com um som mais fechado, como em lâmpada, japonês e robô. Apesar de serem diferentes e alterarem o som das vogais, esses dois acentos aí têm algo em comum. Ambos servem pra indicar a sílaba tônica das palavras, sejam elas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Como eu havia dito anteriormente, o tio, apesar de não ser um acento gráfico, também faz parte dessa família e surge sempre sobre as letras A e O pra deixar a pronúncia delas com um som mais nasal. Se você não se lembra, o som nasal é aquele que sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Esse acento fonético, como também é conhecido o tio, é usado em três situações básicas. Primeira, o tio estará sempre sobre as vogais A e O nos encontros vocálicos finais A, E, A, O e O e o E das palavras, estejam elas no singular ou no plural. Sendo assim, temos o tio em ãs, 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 ãi e ãi. Na língua portuguesa, temos muitas palavras e até nomes que levam esse tipo de acento. Olha só. Cão, lobão, coração, pião, melão, botão, mão, mamão, pão, camarão. Ai, acho que eu exagerei. Bom, mas continuando, o tio pode ser usado também sobre a vogal A, nasal final de algumas palavras, estando ou não, seguidas de S, que indica o plural, como acontece em maçã, maçãs, lã, lãs, imã e imãs. E por aí vai. Por fim, temos o tio aparecendo nas palavras derivadas de outras que estão encaixadas nas duas regrinhas anteriores aí, que levam sufixos que começam com a letra Z. Geralmente, elas estarão no diminutivo, hein? É o caso de pão, pãozinho, maçã, maçãzinha. O lobão não perdoa nada. Ainda bem que é um só. Imagina se fossem dois. Nada é pra cantar. Um lobão incomoda muita gente. Dois lobões incomodam, incomodam muito mais. Sim, parece que o senhor lobão não gostou muito da minha musiquinha. É melhor eu ir, antes que arrume uma confusão maior ainda. Ah, e você aí, continue estudando, viu? Que logo eu estarei de volta com outras dicas. Tchauzinho. E aí? Gostaram do vídeo? Foi bacana? Conseguiram entender? Foi bem legal, não foi? Então, vamos ver aqui no quadro se vocês aprenderam mesmo. Esse daqui é o nosso amigo, acento agudo. Esse daqui é o acento circunflexo. E esse que parece uma minhoca navegando num rio de terra. É o tio, são três acentos muito importantes. Com ele, as palavras podem até mudar de sentido. Mas vamos ver pra que cada um tem. O acento agudo, ele faz as vogais terem um som aberto. O acento circunflexo, as vogais já começam a ter um somzinho fechado. Já o tio, esse que parece a minhoquinha, ele tem um som anasalado. É aquele somzinho que quando a gente fala, ele parece que tá saindo pelo nariz. Vou dar três exemplinhos aqui. Olha a palavrinha aqui, ó. C-A-F-E. A última letrinha é a letra E. Ela tem um acento, ó, agudo em cima dela, ó. Ele é todo caidinho. E, ó, isso fez com que a letra E tivesse um somzinho aberto, ó. C-A-F-E-E. É, ó, o somzinho aberto. Agora vamos ver outra palavrinha. A palavra, ó, VO-C-E. Ó e o acento circunflexo aqui em cima dela, ó. Tão vendo que vocês gostam de chamar ele também de chapeuzinho, não é isso? Ó, ele fez com que a letrinha E agora tivesse o som, ó, fechado, ó. VO-C-E-E-O. Aqui ela fez o som dele ser aberto. É, é, e aqui ela fez o som dele ser fechado. E, agora vamos ao nosso amigo tio. Olha ele aqui na palavra maçã, ó. M-A-Ç-A-N. Ele tá em cima, ó, da letrinha A. E olha o som como vai sair dela, ó. Hã, hã, ó. Sai, ó, anasalado pelo nariz. Vou repetir novamente, ó. M-A-Ç-A-N. S-A-N. S-A-N. O A, ó, ficou com o som. Hã, hã. Anasalado. Esses são os nossos três, ó, amiguinhos. O acento agudo, circunflexo e o tio. Três amiguinhos importantes, ó, que fazem, ó, as letrinhas, as vogais serem som aberto, fechado ou anasalado. e também elas podem fazer as palavrinhas, ó, mudarem de sentido. Vou mostrar um exemplo pra vocês. Olha lá essa palavrinha aqui, ó. Quem sabe, ó? Quem consegue ler essa palavrinha? Isso mesmo, é a palavra, ó, sabia. Mas, se eu pedir ajuda a um dos nossos amiguinhos acento, eu consigo mudar ela, ó, de sentido. Ó, vou chamar o acento agudo. Coloquei ele em cima, ó, da última letrinha A. A minha palavrinha, ó, mudou. Agora é, ó, SÁ-BI-Á. Ó, A. Era sabia. Agora virou SÁ-BI-Á. Viu como só um acento fez a palavrinha, ó, mudar o sentido dela? E aí, gostaram? Foi legal a aulinha de hoje? Foi bem bacana, né? Nós conseguimos relembrar, ó, esses nossos três amiguinhos importantes que estão, ó, em uma atividadezinha lá da página 34 do livro de português. Se vocês quiserem, ó, podem ir lá e rever a atividade. Mas, agora, eu quero lançar um desafio pra vocês. Eu quero que vocês, ó, peguem o livro de português, abram ele, ó, na página 41. Estão vendo ela aí? Ó, página 41. Lá, vocês vão encontrar, ó, duas leiturinhas bem legais. Vocês irão ler, primeiro vão tentar ler elas, depois vocês irão circular todas as palavrinhas, ó, que tiverem acento. Pode ser o acento agudo, pode ser o circunflexo ou o tio. O que vocês encontrarem, ó, vocês circulam ele, certo? E, ó, dá aquele retorno bacana pra professora de vocês, certo? Faz aquele videozinho, ó, lendo, faz aquele videozinho respondendo a atividade e manda pra ela, certo? Nós vamos ficar, ó, muito contentes em ver que você, aí de casa, está aproveitando tudo que nós estamos fazendo por vocês. Beijos e até a próxima aula! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!